Agora a gente vai entrar no assunto reserva da biosfera da Serra do Espinhaça e Geoparque e do quadrilátero ferrífero. Nosso convidado é Miguel Andrade, ele tem graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É especializado em Planejamento e Gestão Ambiental. Tem mestrado em Tratamento da Informação Especial Geografia pela PUC Minas na área de Análise Ambiental. Atualmente é coordenador de projetos da Serra do Espinhaço, do Instituto Terra Brasilis e professor e coordenador do curso de Ciências Biológicas da PUC Minas. Atua na área de Educação Ambiental e com áreas protegidas, com emplanejamento e gestão ambiental. Foi um dos membros coordenadores do processo de criação da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizar a organização do evento, agradecer o convite também. E já estender um agradecimento, porque eu acho que a Úrsula falou de certas coincidências. E, na verdade, o que a gente percebe é uma soma e, até certo ponto, parece que cria-se um movimento de reconhecimento de um espaço tal qual o quadrilátero ferrífero e o propósito da criação de um geoparque. E esse agradecimento vai ao Bernardo, que teve em Brasília, da época que a gente aprovou o documento junto à Cobra Mab, que é uma comissão do Mab no Brasil. O apoio direto da Unesco na criação. Acho que esse processo é muito... Talvez nesse momento eu conte um pouco da experiência, um pouquinho da criação da reserva do Espinhaço, porque se assemelha muito ao propósito de criação do geoparque. Até mesmo na forma. Quando, em 98, já tiveram os primeiros estudos indicando a Serra do Espinhaço como área prioritária para a conservação da biodiversidade em Minas Gerais, acenava-se, desde essa época, o interesse e um movimento, como eu disse, mais acadêmico, em princípio, para se reconhecer a Serra do Espinhaço enquanto área protegida. Com o propósito da Unesco não sendo reconhecido enquanto unidade de conservação, como foi dito aqui no começo da manhã, e não deve ser mesmo, porque é papel do Estado, e eu trouxe aqui algumas logomarcas, intencionalmente reconhecendo a parceria com a Unesco, e a responsabilidade do governo, hoje, na figura da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e do Instituto Estadual de Florestas, para a gestão direta da reserva da biosfera. E a gente fica muito satisfeito ao ver a criação do Geoparque no quadrilátero ferrífero, porque, quem dera, se a gente tivesse todas essas justificativas da manhã até agora, na época a gente foi criar a reserva. Porque, por si só, a gente já tinha uma bela justificativa por que eles incluíram o quadrilátero ferrífero na região da Serra do Espinhaço. Então, a gente assumiu, como reserva de biosfera, na questão geográfica, o complexo do espinhaço, incorporando, então, o quadrilátero ferrífero. Por favor. Bom. Aqui. Estamos nessa região. Pode passar, por favor. Existem sete reservas de biosfera hoje criadas no Brasil, vou mostrar mais na frente. Vou tentar ser bastante rápido, isso aqui é um mapa esquemático, só para a gente localizar a região, da primeira proposta de se desenhar uma área de interesse para ser reconhecida enquanto reserva de biosfera. Aqui não tem necessariamente que ser um recorte geológico bem definido, porque a geologia, os aspectos geológicos, foi um dos critérios que a gente utilizou para o reconhecimento. Bom, esses dois mapas, eles nos mostram, acho que claramente, a localização da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, e, de certa forma, um hiato. O espinhaço, propriamente dito, com o floramento lá da Serra do Cabral, e o quadrilátero ferrífero ao sul. Então, reforçando, esse complexo foi o que a gente assumiu enquanto reserva de biosfera. O que motivou esse zoneamento? Toda a história de qualquer movimento, seja acadêmico, seja através de sociedade civil organizada ou não, seja para o governo ou pelo governo, a gente tem que ter motivação. E, historicamente, essa motivação já se revela dentro do espinhaço na figura da mineração, sobretudo. Com preconceito ou não, com iniciativas que provocavam, que motivavam essas discussões, em relação, sobretudo, a conservação do patrimônio natural e cultural, que é o que preconiza o MAB, esses impactos negativos vistos, sobretudo na mineração, historicamente motivou um grupo bastante eclético, de mais de 25 instituições, inclusive com o governo, a repensar um pouco a forma de se reorganizar, ou melhor, reconhecer no espaço geográfico da região de influência do espinhaço, os impactos, tanto negativos, quanto as suas potencialidades. Aqui a gente viu, hoje, um exemplo clássico, no caso, lá na mina de Corgo do Meio, do direcionamento que hoje, mais uma vez, a política do Estado, eu acho que tem um grande diferencial, que é o descomunicionamento de mina. apresentar os processos de fechamento durante o processo de licenciamento. Isso é uma iniciativa extremamente inovadora. Para aquelas que já estão fechadas, que nem para o processo de licenciamento tradicional, antes de 1985, passaram, hoje demonstram, de alguma forma, isso não cabe para todos os casos, infelizmente, iniciativas que deixam uma margem de crédito, e, sobretudo, fortalecem essas parcerias. Porque, quando a gente foi criar o espinhaço, a gente teve, nas instituições, sobretudo mineradoras, um apoio direto. Querendo ou não, inclusive, são detetoras de um grande banco de dados, e de informação, que são cruciais para um processo de reconhecimento, a exemplo do quadrilátero ferrífero. Bom, hoje é atualizado, 512 reservas de biosferas distribuídas no mundo, em 104 países. Em 2005, quando do reconhecimento, foi exatamente em junho, também, viu Alexandre? Tal como o Araripe, em 2005, foi reconhecido, então, espinhaço. E, nessa região, a gente teve a primeira, o primeiro desafio. O que justifica uma reserva de biosfera, essencialmente, tradicionalmente? Biomas. Essencialmente, são biomas. No Brasil, quase todos os biomas já são reconhecidos enquanto reservas de biosfera. O espinhaço, ele não tem um bioma próprio, enquanto bioma. Mas tem uma fitofisionomia de alto valor ecológico, reconhecidamente muito interessante, que está exatamente na crista do espinhaço. E nas regiões de geoparques. Independente da denominação, se é campo rupestre, ferruginoso, ou se é quartizítico, isso pouco importa. O que importa é que a gente tenha uma área com as maiores riquezas do Brasil, em termos de biodiversidade. Em Minas Gerais, é a maior. Então isso também nos motivou para poder criar um outro movimento técnico também, para se rever até mesmo essa questão de se reconhecer os campos rupestres enquanto bioma brasileiro. Por favor. Bom, rapidinho, aqui a gente tem um pouco mais antigo do que a proposta de geoparque. Mas eu acho que os conceitos que eu vou apresentar aqui, eu vou até passar rápido para não incomodar o café da tarde, os princípios são os mesmos. Essencialmente os mesmos. Até fico pensando, criticamente, se a gente não está reinventando roda. Mas se falando em conservação, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, é bom nem tocar nesse assunto. Então acho que a coincidência que você disse, ela vai muito pelo caminho desse movimento de fortalecimento dos dois lados. Enquanto um instrumento de conservação. Bom, o objetivo central do programa MAB, que é o programa onde está alojada a reserva da biosfera, é promover conhecimento, prática e valores humanos para implementar boas relações entre as populações e o meio ambiente em todo o planeta. Bom, voltando para o espinhaço, uma, talvez ajude, no documento, um apelo que a gente fez muito forte, que foi a história da mineração, mas os antecedentes à ocupação, via eixo Estrada Real, por exemplo, que foi a ocupação pré-histórica. A gente não pode deixar de reconhecer, eu acho que aqui, pelo menos, umas sete a dez fotografias que mostravam pinturas rupestres. Então esses caminhos dos nossos antepassados também são muito importantes serem levantados. É fundamental. E a gente partiu, então, desse momento histórico de ocupação humana na região do espinhaço, passando pelo período dos ciclos econômicos, sobretudo da mineração, Estrada Real, dentre outros que eu vou falar aqui mais para frente. Por favor. Bom, eu trouxe esse marco estatutário, mais a título de informação, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre os processos, sobretudo de gestão, porque criar, ou melhor, reconhecer não é tão difícil, não. O problema está em gerir. E a gente tem que ter alguns documentos de referência, mas com o mesmo cuidado de não perder primeiro essa massa crítica que nos dá, nos favorece a criação de novos marcos, adaptados às nossas realidades. E Minas Gerais sempre se propôs a contribuir dessa forma, com grandes marcos, ou, a exemplo das nossas políticas públicas de conservação, desde Bacia Hidrográfica, hoje, zoneamento ecológico-econômico, que não é essencialmente mineiro, mas tem uma grande contribuição, tem as suas inovações, e outras políticas para a conservação de áreas protegidas. Então, desde Sevilha, em 1995, e agora em Madrid, né, Bernardo, foi revista, a partir de um congresso mundial, documentos que orientam a gestão para as reservas de biosfera. São quadros de ações do global para o nacional, regional e local. agora, eu deixo uma pergunta aqui já para o final, para qualquer um que possa me ajudar. Para a Geoparque, existem esses marcos referenciais para se fazer gestão, para depois ter minimamente a condição de comparação entre formas de gestão do território? Então, as estratégias de Sevilha, elas preconizam isso. Bom, dentro desses objetivos e metas, vou destacar alguns, não vou ver, essa apresentação vai estar disponível para quem quiser. Primeiro, usar a reserva de biosfera para conservar a biodiversidade natural e cultural. É o primeiro objetivo. não é contrário ou mais ou menos importante que os princípios do Geoparque. São complementares. Por isso que eu acho que esse movimento, a reserva de biosfera da Serra do Espinhaço, ganha muito com o movimento de criação de um Geoparque no quadrilátero. Se fortalece e vice-versa. Usar reservas de biosfera como modelos de gestão territorial e local de experimentação de enfoque para o desenvolvimento sustentável. Bom, por que o governo, é importante o governo estar participando? Porque a definição de política pública e assumir esses territórios enquanto unidade de planejamento territorial também parte do governo. Então, esse cenário que a gente vê hoje, o polo de excelência, mineiro-metalúrgico sobretudo, se envolvendo diretamente, a gente teve o mesmo apoio, na verdade, temos, junto à secretarista do Aldo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao IEF. E temos que atrair outras secretarias. Porque o planejamento nos se dá de forma também de uma ou outra. Por favor. Usar reservas de biosfera para pesquisa, monitoramento, educação e treinamento. Essa palavra é uma tradução, uma tradução, às vezes, tem que ser revista, porque dentro da proposta educativa, treinamento não é muito adequado a longo prazo. Implementar conceito de reserva de biosfera. Dar essa palestra aqui, para mim, é um grande resultado já para a reserva. A gente difundir o conceito, incorporar e ver possibilidades de entrelaçar de entrelaçar outros marcos, a exemplo do geoparque, ou mesmo de unidade de conservação, como é preconizado no SNUC. Na verdade, a gente não deveria ver as coisas de forma tão separadas. Porque na gestão, quando a gente vai no território, é um para um. Tudo isso está misturado. Então, mais uma vez, eu acho que é um exercício muito grande o grupo de geoparques, essa rede mundial, não sei se existe, mas criar documentos de referência para fazer gestão compartilhada, inclusive em sítios sobrepostos, como Espinhaço e Geoparque. Bom, esse é o desafio. É bonito, é um conceito maravilhoso, foi para Estocolmo, antes de ter um marco histórico muito bem definido, mas o desafio está aqui. Exercer essas três funções básicas de uma reserva de biosfera. Conservação da biodiversidade, em primeiro lugar. Desenvolvimento econômico e criar condições de logística. Pesquisa, monitoramento, educação, etc. Bom, entretanto, o que a gente tem é o desafio de fazer isso de forma conjunta. Transdisciplinar. Além de ser multidisciplinar, tem que ser transdisciplinar. E se o governo não assume isso enquanto propósito de gestão, isso vai por água abaixo. Se a empresa não reconhece que esse é um marco importante, reconhecido internacionalmente, isso vai por água abaixo. Porque a gente tem iniciativas isoladas. Aí unidade de conservação vira problema para a empresa, a empresa vira problema para a unidade de conservação, mas a comunidade local não entende nada disso. Enfim, vira essa salada de frutas que a gente corre o risco de não ter resultado algum. E as estratégias de Sevilla e o marco de Madrid também, traz como algumas sugestões, iniciativas inovadoras para a gente fazer gestão em conjunto. Vou mostrar mais para frente, por favor. usos e atividades comuns. Não que sejam, aqui não é um critério de julgamento se é bom ou se é ruim. Existem. Mineração, monocultura, isso aqui é lá no Vale do Jequitonha, por incrível que pareça. Aqui a região da Serra do Caraça, aqui a mina de Águas Claras, hoje desativada, Parque das Mangabeiras, acho que é também um sítio muito interessante, porque ele é um geoparque também, um exemplo vivo de destinação final de mina, exemplo também da mina de Águas Claras, como sugestão, e tem lá um monumento, me lembro, Carlos, a gente em uma reunião falando de espinhaço, falando do processo de fechamento da mina de Águas Claras, e o próprio museu que a gente está vendo refletido hoje na mina de Corrego do Meio, que é o museu da mineração. Urbanização, garimpo, turismo, extrativismo vegetal, pecuária extensiva, indústria, êxodo rural, doenças, poderíamos colocar aí também outros impactos negativos. Por favor. Segundo o IBGE, a gente tem em torno de 650 mil pessoas dentro dos limites da reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Como gerir isso? Em primeiro lugar, informação. Não tem a menor condição de a gente chegar mesmo no staff de um governo, seja federal, estadual, municipal, se eles não sabem o que é isso. É difícil, é muito difícil. E a gente começou na criação, sugeri até para a Úrsula, com uma carta de compromisso entre os administradores municipais, todos eles. Dos 53 municípios da reserva, tivemos adesão de 35. Quer dizer, isso é muito importante. Porque fica mais fácil da gente voltar lá depois, e fazer planejamento em conjunto. mas, por outro lado, a gente tem pessoas que não têm tanto acesso à informação. Mas tem muita informação local, as suas vivências. E isso o programa Mab reconhece. Isso é interessante. Aí é o caminho da volta. A gente reconhece para voltar muito as informações em níveis academicamente não tão reconhecidas, mas que têm uma contribuição essencial. O exemplo da Chapada do Araripe, para mim, do Geoparque, foi fabuloso. E a gente tem também vários exemplos sendo feitos aqui. Por favor. Bom, esses são alguns impactos negativos que a gente vê hoje no espinhaço. E na escala espinhaço, o que a gente está falando aí, é uma escala em torno de 1 para 2 milhões, que é o mapa final que a gente tem. Perda de diversidade genética, vou falar mais para frente. Epidemias, endemias, erosão, assoreamento, fragmentação de ecossistemas. Não adianta ter também, como foi citado aqui, 11 unidades de conservação se elas estão isoladas. A longo prazo é questionável a função de conservação. dependendo daquilo que se conserva em ilhas. Então, isso é muito preocupante. Contaminação de mananciais, desigualdade social, êxodo, perda de identidade cultural. Que aí, a gente atrela muito ao programa MAB, Homem em Biosfera, a questão da cultura, e isso pode associar também, obviamente, a questão da história da mineração. Bom, repetindo, muito bom repetir, uma vez que a gente está falando a mesma língua. A gente está incorporando conceitos que são grandiosos, e aí o desafio torna-se cada vez maior, que é espinha dorsal, como espinhaço, a gente se apropriou um pouco do termo, espinha dorsal do desenvolvimento, como abordando biodiversidade e paisagem, juntas, água, estamos falando da Serra do Espinhaço, acho que a justificativa aqui já está bastante implícita, e a cultura, seja no seu eixo de colonização mais recente, a partir do século XVII, ou mesmo as mais antigas, há 10 mil anos atrás. Por favor. Bom, dentro da função de apoio logístico, o que a gente conseguiu levantar em 2005, isso tem que se atualizar também, é uma lacuna hoje como trabalho do Comitê Estadual da Reserva da Serra do Espinhaço, propor, tem uma, foi criada para a proposição de um plano de ação para o espinhaço, ele está pronto, e agora temos que fazer uma oficina para poder fechar isso, e atualizar esses dados. Dentro da Reserva da Serra do Espinhaço, a gente tem uma condição logística muito favorável para desenvolvimento de pesquisa, de educação, de apoio, de cooperação, etc. Por favor. Eu falei do que compõe a reserva da biosfera, só queria deixar mais claro que o Geoparque, assim como reserva de biosfera, não é uma coisa que criou e acabou. Como a gente tem a visão de uma unidade de conservação de proteção integral na grande maioria dos exemplos no Brasil. Ele é dinâmico, então se amplia, se revê, se incorpora, enfim, isso também, hoje na fase 1, são 53 municípios. Aqui, Ouro Preto, visto de cima, por favor, que é uma grande justificativa. A gente conseguiu levantar em torno de 150 comunidades quilombolas dentro da região do Espinhaço, um dado que a gente, com o apoio do CDFs, um grande apoiador na construção do documento, a exemplo da comunidade Lavras Novas. Por favor. Caraça, um sítio, pode se tornar, tem uma figura dentro de reserva de biosfera, e é as minas, os centros de educação ambiental, as unidades de conservação constituídas, seja de proteção integral ou sustentável, são estratégicas para se dar o apoio logístico enquanto posto avançado. A universidade na Araripe, se fosse na reserva de biosfera, seria um posto avançado, museu também. Então a gente tem nessas unidades de conservação postos avançados em que a gente reconhece esses postos que estão difundindo os princípios e fazendo a divulgação ou projetos ou coisas mais específicas para o espinhaço. Exemplo do Caraça, que historicamente é um sítio que foi, está sendo bem preservado, pelo menos até os seus limites. Por favor. Outras RPPNs, aqui já é na Serra do Cipó, vou mostrar algumas iniciativas aqui para frente, que a gente vai ver esse apoio isso se transformando em projetos, por favor. A Mata do Jambreiro, de propriedade da Vale, uma RPPN também. Enfim, esse mosaico de unidades de conservação compõe então essa rede de áreas protegidas da Serra do Espinhaço. Por favor. Bom, o que a gente reconheceu enquanto unidades unidades de conservação enquanto apoio logístico zona núcleo, Renger. Hoje de manhã você falou, só tem parques estaduais. Não. Aqui só tem unidade de proteção, de conservação, de proteção integral. em princípio, é muito mais fácil você garantir a gestão, diferente das de uso sustentável, exceto as RPPNs, que tem que ser revisto, inclusive pode ser revisto no plano de ação, uma vez que é uma pró-atividade ou medida de compensação não interessa, mas de responsabilidade de pessoa jurídica ou pessoa física. É também um bom posto avançado e ou uma zona núcleo. Bom, enquanto justificativa, mais uma. Nós estamos falando, como a gente não tem um bioma próprio, único, da Serra do Espinhaço, e sim dois grandes biomas, no caso a Mata Atlântica e o Cerrado, dois hotspots mundiais, as áreas mais ameaçadas em termos de biodiversidade do planeta, das 25, duas estão no Brasil, Cerrado e Mata Atlântica. por favor. E a gente não reinventou roda, não. O que a gente fez, e o começo do meu agradecimento, vai também a todas as pessoas que publicam sobre o Espinhaço, que sem esses documentos a gente não teria condição de justificar a criação. Todas elas, a Mariana, que está aqui, também participou, o pessoal da Vale, o Jarbas, não sei se ele se lembra, mas de Telefonema, sobre... Enfim, a gente gostaria de agradecer a todos, o professor Renger, com suas publicações, e... esse momento em que se cria em Minas Gerais, e se assume enquanto política pública, reconhecer, identificar as áreas prioritárias para a conservação de biodiversidade no Estado. que desde 1998, 2004 e 2005, também com a revisão do Atlas, nos deu grandes referências, inclusive, o delineamento, desculpem, da reserva da biosfera, da Serra do Espinhaço, em função das áreas prioritárias, como um dos critérios. Por favor. Bom, campo rupestre. Se a gente está falando de geoparque, estamos falando de topo de morro, dentro do quadrilátero, dentro da Serra do Espinhaço, essencialmente já reconhecido pelos naturalistas, inclusive, também, desde o século 18-19, como as áreas de maior biodiversidade de Minas Gerais, quiçá do Brasil. A gente tem áreas semelhantes aos fins do Sul, em termos de biodiversidade, por metro quadrado. Esse número, 67%, ou seja, para 2005, das 538 espécies ameaçadas de plantas em Minas Gerais, 351, uma espécie, ocorre nos campos rupestres. É um número que espanta. E o uso dessas áreas, também parabeniza aqui essas iniciativas como resgate de flora, em que se preocupa em reproduzir, não só resgatar, mas dar mais um passo de se fazer bancos de hermoplasma e reprodução de espécies. Aí a gente tem que acompanhar, também, senão a gente toma... São áreas extremamente frágeis, de baixa resiliência. É uma área também... E estão falando de topo, em termos de estratégia de observação, como lá no Alto do Gandarela, ou no Caraça, Pico do Sol, etc. Além da biodiversidade, que se tem que tomar muito cuidado para não pisar, sobretudo, são marcos interessantes de se ver, contemplar a paisagem, ou se fazer estudos de paisagem. Por favor. Pode passar. Aqui, o mapa das reservas da biosfera da Serra do Brasil. As sete reservas, Cinturão Verde, São Paulo, Mata Atlântica, que a cada ano amplia... Ano passado, acho que... Não, nesse ano, fechou essencialmente todos os redutos de conservação de Mata Atlântica a partir de reservas de biosfera. É muito eficiente, é mais antiga. Em torno de 15% do território brasileiro é conservado, ou melhor dizer, reconhecido, conservado é outra história, enquanto reservas de biosfera. Então é bastante eficiente. É óbvio que uma divulgação nesse sentido atrai recurso, atrai parceria, enfim. Nós estamos aqui. Bom, por favor. Para se entender um pouco o zoneamento, pelo menos até agora eu não percebi isso em geoparque, que seria talvez uma discussão interessante, não sei se cabe também, mas se propõe um zoneamento em que se priorize em determinadas áreas, se dê determinadas destinações a outras, a exemplo dos monumentos geológicos. Se fosse para a reserva da biosfera, analogamente, a gente poderia reconhecer como uma zona núcleo. Uma zona que pode-se ter um uso, mas muito mais restritivo. Isso aqui é como um ovo na frigideira, tá, gente? Talvez seja um exemplo, uma comparação mais tranquila. zona núcleo, unidade de conservação de proteção integral, as 11 que eu mostrei, tem que atualizar o dado, tem outras sendo criadas e ampliadas. Zona de amortecimento, ou tampão, que no nosso caso usamos as APPs, áreas de preservação permanente, para delimitar zona núcleo. As áreas de interesse especial e alta para a conservação de biodiversidade. As áreas de amortecimento das próprias unidades de conservação e as 25 unidades de conservação de uso sustentável existentes em 2005, para incorporar enquanto zona de amortecimento, que é a maior preocupação hoje em termos de gestão dentro de uma reserva da biosfera, porque antes concentrava-se muito em zona núcleo, né, Bernardo? Hoje, essas áreas estão essencialmente bem protegidas, sobretudo quando são proteção integral. integral. Agora, onde tem o uso de fato e os conflitos diretos, inclusive pela própria criação dessas unidades de proteção integral, que muitas vezes são conflitantes? Está exatamente localizado no seu amortecimento e muitas vezes na zona de transição. Por favor. Então, o mapa, a gente tem essas zonas núcleas do ferrífero aqui, muito mais unidades de conservação não de proteção integral, agora com ouro branco sendo criado nessa região, o caraça aqui não está delimitado enquanto zona núcleo, porque não é de proteção integral. A Serra do Rola Moça, o Jambreiro está nessa região, Itacolomi, Tripui, enquanto estação ecológica, e outras tantas áreas. Serra do Cabral, Parque Nacional das Sempre Vivas, hoje, Parque Estadual da Serra do Intendente, que era o parque municipal Ribeirão do Campo, lá na região do Tabuleiro, Serra do Cipó. Queria aqui falar um pouco de algumas iniciativas que vão corroborar com o programa de reserva de biosfera, que é a criação de mosaicos, de unidades de conservação. Existem outros tantos movimentos, inclusive incentivados por secretarias e por ONGs. A exemplo da Fundamental, a Ana está aqui. Na região da APA Sul, a gente teve o privilégio de aprovar um projeto junto à FAPEMIG, para se montar uma rede socioambiental das comunidades, envolvendo vários aspectos, todos atendendo aos princípios da reserva da biosfera. para a região de Ouro Preto, que seria o corredor, o mosaico da região da APA das Andorinhas. Um mosaico já assinado há duas semanas, um termo de cooperação técnica, Instituto Chico Mendes e IEF, para se ampliar o Parque Nacional da Serra do Cipó e fazer um mosaico da Serra do Cipó hoje, com a Serra do Intendente, Serra Talhada, e aí por diante. E uma sinalização muito positiva também do espinhaço meridional, que é o corredor aqui, conduzido pela Biotrópicos, também, mais uma ONG aqui presente, se unir unidades de conservação e efetivar a conservação. Bom, por que eu estou dando unha a fazer o mosaico? Porque, essencialmente, o espinhaço na sua crista ele é um corredor ecológico. E estamos falando de uma crista com uma das maiores biodiversidades do mundo. E sua cultura nos pés dessa serra também. A exemplo de estrada real, interesse minerário, que hoje parece que mostra uma perspectiva bastante positiva da responsabilidade e o compromisso de se conservar também essa cultura. Eu estou falando da mineração porque hoje parece que é um dos setores que a gente tem maior possibilidade para poder conversar. Porque outros tantos ficam a quilômetros de distância. Também não estou falando que é a salvação da lavoura. Os movimentos têm que se articular para tal e fazer as suas justificativas e fortalecer as suas parcerias. Então, hoje está sendo criado aqui o Parque Estadual da Serra do Cabral, foi criado o Parque da Serra do Cabral. Enfim, pode passar, por favor. Pode passar, que isso a gente já viu pela manhã. Estamos falando de um grande divisor de águas, um grande superinterflúvio, São Francisco, Doce, Jequitionha, Mucuri, e assim por diante, por favor. Aí, exemplo do Parque Nacional da Serra do Cipó, um lugar chamado Travessão, extremamente didático, que Ribeirão do Peixe, Bacia do Doce, e aqui, o Paraúna, que é para a Bacia do São Francisco, um lugar muito interessante também, no futuro, aqui nós estamos falando de quadrilátero ferrífero, mas que seja um grande marco de exemplo para poder ampliar as propostas dentro da Serra do Espinhaço. Também é um outro desafio. Por favor. Região da Lapinha da Serra, pode ir. Região do... entre Jequitionha e Rio Doce, nas nascentes do Santo Antônio, por favor. Pico do Itambé, um outro marco geológico fundamental de reconhecido historicamente uma referência geográfica tal qual o próprio Pico do Itacolomi. Por favor. Aí as APPs que a gente identificou, todas elas em bacias acima de ordem, para poder estabelecer as zonas de amortecimento. Por favor. e, obviamente, essa coisa com meio cor de rosa aqui, que são os campos rupestres que, dentro do mapa da vegetação, isso requer, óbvio, uma aproximação, um detalhamento maior em menor escala, para se fazer essas diferenciações em termos de fitofisionomias dentro dos próprios campos rupestres. existe um movimento hoje também para se fazer um grande seminário para que se reveja o conceito ou, melhor, aumentar ou rever o status de conservação de campo rupestre enquanto fisionomia vegetal. Por favor. Pode passar. Aqui, um mapa das áreas prioritárias, que, como eu já disse, já havia reconhecido essa área enquanto área de interesse especial para a conservação, e é interessante a gente ver o quadrilátero. Então, essa importância em termos de conservação de biodiversidade, hoje, sobretudo, as pessoas estão falando um pouco mais sobre campo rupestre ferruginoso, ou, um termo originariamente da, acredito eu, da mineração, que a gente ouve muito isso, da canga, como área de grande interesse de conservação de biodiversidade e cultura, por favor. Aí, o mapa síntese do que a gente tem, pode passar. E, só para esclarecer, todos os centros urbanos estão fora da reserva da biosfera. Os hilarejos, não, mas os grandes centros urbanos estão, porque não tem, não cumpre uma das maiores funções de conservação, até essa fase, a gente pode rever, que é a conservação de biodiversidade, na escala espinhaço. A não ser que um parque municipal demonstre que está conservando lá, se, por exemplo, Tripui fosse um parque municipal e está conservando o Peripatas da Caciói, na região de Ouro Preto. Mas a gente não encontrou nenhum caso aqui. Bom, por favor, aí uma comparação, mapa cheio, mapa vazio, aqui a região do Velhas, Bacia do São Francisco, pode ir. Essas são as nossas estratégias, desculpem, estabelecer um grande corredor ecológico. Esse é o desafio. E para que essas três funções aconteçam, essencialmente, esses elementos, eles têm que aparecer nos processos de gestão, nos planos de ação. Parceria interinstitucional, pesquisa e monitoramento, esse mosaico, unidade de planejamento ambiental, que se assuma mais, crie-se mais espaço para divulgação, e que se assuma a reserva da biosfera, enquanto unidade de planejamento territorial, e a gente tem conseguido isso até certo ponto. A questão da economia de qualidade, o reconhecimento de habilidades e competências nas próprias comunidades. E educação ambiental. Ok? Muito obrigado e estou à disposição. Obrigado. Obrigado.